Música Música Melhor para士 Música Música Apenas de partida Música O que é isso? O cara tá dando uma música fácil daquela, não sei se eu tô dando uma música foda, depois de ter caminhão. Bastado, cara. A ideia é que eu vou ficando aqui na minha música, mas aquela música que ele grava em primeiro e é. Tô dando essa análise. Tensou? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.